Gente, o vídeo de hoje é um tema que vocês amam, que eu já fiz um vídeo desse aqui há um tempinho atrás, vocês ficaram loucas com todas as coisas que tinham nele, que são comprinhas de farmácia. A gente que gosta de farmácia sabe que cada vez que a gente entra, a gente quer tudo. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de algumas coisas aí que eu precisei e eu acabei comprando. Então se você gosta desse tema, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, e bora conferir todas as opções. Então vamos lá começar, tá? Eu vou começar com a parte de corpo primeiro, que foram alguns produtos que eu comprei, e depois eu vou pra parte de rosto, tá? Vou começar mostrando pra vocês essa loção hidratante aqui, ó, da CeraVe. Gente, esse daqui o potão é gigante, ele vem com 473ml. Pelo que eu vi, custa em torno de R$87,90 nas farmácias, a média aí. Eu comprei ele e não sei onde eu coloquei a notinha, gente, mas foi mais ou menos nessa faixa. Esse produto, gente, ele é maravilhoso pra hidratar a pele. Quando a pele tá seca, ele é muito bom. Eu tinha recebido, gente, esse produto daquele site de Insiders a primeira vez que eu testei. E aí acabei indo lá e comprando esse potão, porque ele é maravilhoso. É um pouquinho mais caro, mas minha pele que é seca e principalmente essa época agora mais seca, ela precisa, gente, desses hidratantes bons, porque nem todos hidratam a minha pele, tá? Outra coisa que eu comprei pro corpo foi esse protetor solar da Neutrodina aqui, ó. Ele é filtro 90, ele foi na faixa de uns R$80 também, tá? Ele tem filtro 90, aí fala pele protegida, hidratada, sequinha, muita proteção invisível na pele, fórmula ultra leve como um hidratante, tá? Ele vem 200ml, tá? Aqui fala que previne o fotoenvelhecimento, manchas causadas pelo sol, hidratação o dia todo, rápida absorção. É muito resistente à água e ao suor. E ela é oil free, tá? Como eu vou pra praia, não sei se quando eu estiver postando esse vídeo aqui, eu já vou tá, se não, eu já vou tá indo. Inclusive acompanhei lá no Insta. E aí eu comprei ele porque, gente, essas tatuagens aqui não podem ficar no sol, né? E eu comprei o filtro mais alto que tinha pra passar e não estragar as tatuagens. Outro protetor que eu comprei é esse daqui também, ó, da Neutrodina. Ele é filtro 50, só que esse aqui, gente, é o spray, sabe? E eu gostei dele, gente, porque ele... Você pode aplicar tanto com a pele molhada quanto com a pele seca. Então se a gente tá na piscina, alguma coisa, e quer repassar o protetor aí durante o dia, ele é mais prático, tá? Então eu gostei bastante. Ele também foi na faixa de uns 80 reais esse daqui. Eu comprei mais por dar pra aplicar com a pele molhada, tá? Agora eu vou... Tenho um produto de cabelo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é esse Palmolive. Esse daqui eu já até comecei a usar, que eu comprei ele faz um tempinho. É o Detox Energizante. Ele é sem silicone, sem sal. E ele faz uma limpeza profunda, tá? Pra cabelo pesado e opaco. Então quando eu sinto que meu cabelo tá muito oleoso, alguma coisa, eu gosto de usar ele. Não uso ele todo dia, porque aí meu cabelo começa a ficar seco demais, sabe? Então eu gosto de usar normalmente, ou quando eu sinto que ele tá muito oleoso, ou quando eu sinto que ele... Sabe quando, gente, a gente sente que passa muito produto? Então eu acabo aplicando ele assim, ou uma vez durante... Na semana, 350ml, e custa em torno de 7 reais, tá? Bom, agora vamos pra parte de rosto, tá? Que são mais cuidados com o rosto. Não tem nada de make, nada, porque na farmácia mesmo já não tem muita coisa, né, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que eu comprei foi esse produtinho da Garnier aqui, que foi o sabonete uniforme mate com vitamina C, tá? Ele é um produto que ele purifica, uniformiza e reduz marcas. Antioleosidade, ele tem um efeito... Eu já tinha testado, gente, o protetor, né, o hidratante com protetor lá, com vitamina C e tudo. Dessa linha, até tem resenha aqui, vou deixar o link pra vocês, eu gostei bastante. E aí eu resolvi testar esse sabonete aqui, então em breve aí eu vou falando mais pra vocês. Se for bom realmente, e vocês quiserem também, eu faço uma resenha aqui pro YouTube, tá? Outra coisa que eu comprei foi... Quem viu meu vídeo de comprinhas acumuladas, vou deixar o link aqui, ele até tava lá, mas eu coloquei no menu de farmácia pra vocês saberem o que a gente acha na farmácia e tal, que foi a água termal da Vichy, tá? Ela custa em torno de R$80, R$70, R$80 também, tá? Não tem uma marca preferida dessas águas termais, eu uso a da Lindóia, que tá até aqui, ó, que também eu comprei na farmácia, ela custa R$35. E essa daqui, que é a da Vichy, tá? Gosto muito, mas não tenho uma preferência aí por marca. Outro produto que eu amo é o Biore, tá? Esse daqui é o Perfect Milk, que ele é um protetor R$50, tá? Esses produtos, gente, eu comprava muito... Eu comprei acho que uns 3 ou 4 na Ásia, e agora vende no Brasil. Ele custa em torno de R$65, mais ou menos. Mas, gente, eu amo a textura desses protetores da Biore. Tem outros tipos também, tá? E por último, comprei um produto que muita gente me falava que é bom, preciso até testar, eu nem abri ainda, que foi o creme nutritivo da Nivea, que todo mundo falava. Esse daqui, ó, do potinho azul. Nem abri ainda, gente, mas tava doida pra testar. Ele hidrata por 24 horas, prepara a pele pra maquiagem e tem rápida absorção. E é uma sensação não oleosa. Eu fiquei bem curiosa com esse produto, porque muita gente me fala dele, né? Eu já usei aquele branquinho soft, mas tô doida pra testar ele. Então, gente, foram essas minhas comprinhas aí de farmácia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me conta se tem algum produto que é novidade e vocês querem ver por aqui, que é de farmácia, também pra eu conhecer. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!